O que te irrita no FIFA? Tem algumas coisas que eu irrita, que o jogo não funciona com o servidor, você tem um delay absurdo, os caras são tão idiotas que eles colocam as coisas pra você ter prova pra incriminar os caras que o jogo dele é uma merda, então tem um bagulho que eles colocam que é um controlinho, que você aperta e mostra o que está apertando na hora, eu já mostrei na minha live, eu coloquei essa merda lá, que é uma função do jogo, que eu aperto o X, aí eu apertava o X, aparecia o X aparecendo na live, aí eu, um, dois, aí o passo saía, eu falo, gente, eu tenho internet 300 mega, não sei o que, comprei um modem e não funciona, é lagado, tem delay. Isso é um bagulho louco, né?